Já que não vai ter carnaval, né? Vamos fazer um pouquinho das músicas que a gente tocava arrastando o trio. E eu gosto muito dessa música, é diferente. Eu não tocava nem muito, muito ela no bonde. Deixa eu lembrar aqui como é, deixa eu ver. Assim. Eu só lembro da rapaziada, todo mundo atrás, curtindo Aquela aglomeração gostosa, que logo o novo vai voltar O vento já falou o som A luma namorou o mar De engalo o povo brasileiro Esse é o meu lugar Então descobre seus segredos Elas vêm me revelar Agora que não tem mais jeito Confesso que eu quero te amar Ah, ah, ah Ah, ah, ah E aí? E quando o bonde toca O povo balança O povo balança Olha que quando o bonde toca O povo balança O povo balança O povo balança Olha minha gente Ela é toda boa Chama Olha que quando o bonde toca Olha que quando o bonde toca Ela já pôde ir atrás do teu Eu disse Olha minha gente Ela é toda boa Já tamo confirmado Já tamo confirmado no alto